O Espaço Cultural Albano Hartz, no Calçadão de Novo Hamburgo, está recebendo a exposição Eros, Trânsito e Ausências. A exposição é esta do artista plástico Tomás Josué. Para falar conosco sobre esse assunto, Clarice Pereira, servidora do município. Essa exposição trata-se sobre o quê? A exposição do Josué, ela é um tanto complexa. Ela trata sobre a dor, o sofrimento, o prazer, o relacionamento com o outro, os relacionamentos em si. E em todas as obras dele, você vai ver isso, e é muito forte, é muito forte. Ele usa uma técnica da bricolagem, bordados e costuras, justamente para dar o contraponto entre essa dor, esse sofrimento e essa delicadeza que é o bordado, que é a costura. Essa exposição fica até o dia 2 de maio aqui e estamos abertos durante a semana e sábados para as pessoas poderem ver. O público está observando, são nove peças que estão sendo expostas? Sim, são nove peças, todas elas com cores muito fortes, a exposição em si é muito profunda. Então, ela pede um pensamento mais demorado em cada uma das obras. Então, não basta só passar aqui e dar uma olhadinha. Tem que parar um pouquinho, observar cada detalhe das obras, para poder chegar perto desse universo que ele criou dentro de cada uma dessas peças. O espaço cultural recebendo muitas atividades e também muitas exposições, né Clarice? Sim, aqui por ano a gente recebe em média 15 mil pessoas de visitação. Nós temos em torno de 36 exposições por ano, 22 no espaço aberto e 11 na Pinacoteca. Isso traz uma rotatividade de público muito grande aqui no espaço cultural. Então, sempre tem exposição, sempre tem o que ver, as pessoas podem sempre vir aqui que vai ter coisa nova. O espaço cultural Albano Hartz, no calçadão de Novo Hamburgo, abre de nove da manhã até às cinco horas da tarde. Então, sempre tem o que ver, as pessoas podem sempre vir aqui no meio da manhã até às cinco horas da manhã até às seis 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 horas da man